É um presente, misterioso. Gente... Pegou a pele, a pele! Tá aqui, ó! E aí, Paty? Opa, beleza! Da hora! Suavão? Suavão! Boa! Boa pra nós? Boa pra nós! Também não sei. Também não... É, não... Não como... Não sei lá. Não sei, eu falei que sei. Uma garota. Tá passando? Tô gravando conteúdo. Tô gravando na internet. Bom dia. Bom dia. Só pode eu. Hã? Eu. Só pode eu. Ah, tá. Você já viu meu Instagram? Não. Meu Instagram nunca viu? Não. Qual que eu sei? Meu Instagram. Eu tenho. Ó. Eu vou fazer com você. Pode? Você não me conhece mesmo? Você quer dois reais ou um presente misterioso? Não. Então você dá um presente misterioso. Aqui, ó. Aqui, ó. Você quer de presente pra colocar no aquário? Quer? Fica bonito no aquário, moça. Moça, você quer dois reais ou um presente misterioso? Um presente misterioso. Deixa eu pegar uma pedra aqui na cara. Você tá louco, ué? Como é? Como é? Tudo comigo? Não. Não. Tô. Fodinha. E aí? E aí? Como foi? Que boa? Que boa? Tá quente, cara. Você quer dois reais ou um presente misterioso? É um presente misterioso. Gente. Aqui, ó. Moça, você aceita dois reais? É um presente misterioso. Um presente misterioso. Um presente misterioso. Que a pedra... Deixa eu falar com você. Tem que colocar num quadro. Pra colocar num aquário, não quer? Não. O que foi? Não, pra colocar num aquário. Ah, vai colocar isso, sei lá, onde você quiser. Tá louco? Olha. Olha, não. Você tá louco? Olha. Da onde saiu, moço? Você não vai falar, vou colocar em meu cu, não, né? Ah, eu ia falar bem isso mesmo. Pra você colocar bem nesse lugar mesmo. Nesse lugar? Para, galerinha do meu estragão. É que o meu bordão é assim, né? Obrigado. Dois reais. Dois reais. Presta atenção. Dois reais. É um presente misterioso. É! Não pega! Aqui, ó! Que bolsado! Que presente! Porque você é louco, ué! Ignorante, meu! Ignorante não, você tá aqui? Tá doido? Vem aqui, você vê! Essa loucura! Tá pra aí, véi! Pra aí o quê? Eu vou fazer uma pergunta pra você. Você quer dois reais? É uma pegadinha, meu amor. É uma pegadinha. É? É! Deixa eu falar com você, calma. Qual é o seu nome? Clarice. Tem um cara gravando a gente aqui no carro, Clarice. Você pode fazer uma pegadinha. Ó, naquele carro ali tem um cara gravando a gente lá. Você vai querer dois reais então? Vai, 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 vai. Ô moço, calma aí. É uma brincadeira, moço. É uma brincadeira. Ai! Vem cá, vem cá. Tem um cara gravando a gente ali, ó. Uma pegadinha. Ai, que susto, que susto. Qual é o seu nome? Sônia. Sônia. Deixa eu explicar aqui. É uma brincadeira ali, ó. Tem um cara gravando dentro do carro lá, ó. Mas você quer um presente? Serioso? Ô, irmão, vem cá. Calma aí, velho. Ô, peraí. É uma brincadeira. Calma aí, calma aí. É sério. Você não quer o presente? Você mais não? É uma pegadinha, cara. Tem um cara gravando dentro do carro ali, ó. É sério. Vocês sãoлюm tagsöm. facebook, dancer, www.equal safety.com por cada um dos impostos aos poucos. Tre cheers! É um cara que fez vamos gozar. Do renovar oovyçao pra lá, ó. V riesgo unconscious. A échabeira a breastiga.